Somente os judeus pertencem à raça eleita, os cristãos não pertencem. Claro que hoje nós todos pertencemos à raça eleita. Deus, para salvar a humanidade, ele começou com o povo judeu, começou com os judeus. Então ali ele chamou Abraão, que era pagão, era lá da Mesopotâmia, e ele a partir de Abraão, que passou naquela prova da fé, Abraão, aquela embolação de Isaac, aquela demora para ter o primeiro filho, todas aquelas coisas que nós já sabemos, a partir de Abraão, Deus então criou um povo. Era o povo eleito de Deus, o povo judeu. Mas esse povo seria apenas como uma semente, um embrião do reino de Deus, que deveria, então, se desdobrar, se expandir para toda a humanidade. Isso aconteceu com Jesus Cristo. Jesus era judeu, mas abriu a fé, a salvação para toda a humanidade. É a universidade, a universalidade da fé. Repare que já no Antigo Testamento, já havia esses sinais de universalidade. Por exemplo, quando o profeta Jonas, ele vai a Nínive, uma cidade pagã, e Deus manda Jonas ir lá e levar o Evangelho lá, e Jonas não quis ir. Ele diz, não, eles são pagãos, a salvação é para nós, por isso que o Jonas não quis ir. E ele dizia assim, de repente eu vou lá e esse povo se converte, já pensou? Mas são um povo que não é judeu pertencendo. E Deus fez Jonas ir na marra, fez Jonas pegar um navio, ele pegou o navio em sentido contrário, mas jogaram o Jonas na água, um peixe pegou o Jonas e jogou o Jonas lá na praia de Nínive, e Jonas evangelizou o Nínive. É um sinal do quê? Que a salvação não era só para os judeus, era para toda a humanidade. Veja, Cristo ia lá na terra dos pagãos, lá onde ele, por exemplo, aqueles porcos, aqueles dois mil porcos que afundaram, morreram afogados, porque os demônios daquele endemoniado todo passaram para ele, aquele povo ali não era judeu, não, eram pagãos, né? Porque o judeu não cria porco, o judeu não comia carne de porco. Então, vocês lembram que Jesus já ia às regiões, né? Ele foi em tiro, Sidônia, que não era também de judeus. Eram povos da Fenístia, né? Que eram pagãos. Então, Cristo abriu a salvação para o mundo inteiro. Os judeus não entenderam isso, por isso perseguiram São Pedro, São Paulo, mataram Estêvão, mataram São Tiago Maior, porque acharam que eles estavam desvituando o judaísmo. Não, é que o cristianismo é a continuação, é a sucessão do judaísmo aberto para o mundo inteiro. Infelizmente, muitos judeus até hoje não entenderam isso. Então, todos nós somos eleitos de Deus. O que São Paulo fala na Carta dos Eteros? Bendito-se a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que nos escolheu antes da fundação do mundo, para nós sermos santos e repreensíveis diante dos seus olhos. Então, todos nós que somos cristãos, somos eleitos de Deus. Legenda Adriana Zanotto